Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer pra vocês algumas coisas novas, vim mostrar alguns recebidos de algumas marcas e também algumas comprinhas. E se você curte ver sempre o que eu tenho de novo pra mostrar, já deixa o seu like aqui pra mim. Se não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. E eu vou começar por recebidos de beleza. Eu recebi da Karen, queria mandar um beijo já pra ela. Então ela me perguntou qual era o cheirinho que eu mais gostava, alguns perfumes de referência que eu mais gosto. E acabou me mandando esse body splash aqui, que ele é o Light. Ele é da marca Ciclo, eu confesso que eu não conhecia essa marca, o outro produto que ela me mandou eu também não conhecia. E ele é bem suave, aqui tá falando que é sensação de frescor e ela é uma essência floral frutal. Ele não é nada doce, nada, nada, nada. Remete até um pouquinho de perfume masculino, eu acho que no fundinho tem um pouquinho de perfume masculino. E eu adoro esses body splashes, né gente, pra espirrar depois do banho, quando eu fico em casa. Eu prefiro muito mais usar eles do que usar perfume. E em breve eu vou fazer resenha lá no blog. Ah, se você não conhece o meu blog, eu vou deixar o link aqui em cima, tá, pra você conhecer. Eu tô tentando colocar posts diários lá e de lá eu abordo sobre vários assuntos. Não são só vídeos, tem posts também, eu escrevo um pouquinho. Então se você não conhece, fica aqui o meu convite pra você ir lá conhecer. A Karen, na verdade, é como se fosse uma responsável pela distribuição de alguns produtos e de algumas lojas aqui do estado, tá. E esses produtos vocês podem encontrar na Realce Cosméticos, aqui de Dourados, tá, pra quem quiser saber. E aí ela me mandou também uma linha de produtinhos de cabelo pra testar. Eu também adoro testar produtos de cabelo e eu também não conhecia essa marca aqui, que é a Barro Minas. Ela me mandou a linha de café especial, esse shampoo ele não tem sal. Essa linha é pra cabelos quimicamente tratados, tá. Eu já testei, vai ter resenha em breve, na verdade, essa semana lá no canal. Se já tiver resenha, eu vou deixar o link aqui, mas se não, já já vai ser a resenha que eu já fotografei. Eu gostei bastante dele, mas ele é um tratamento, assim, pra quem realmente tá precisando de muito cuidado com o cabelo. E ela me mandou o shampoo, o condicionador e a máscara também, gente. Uma máscara enorme, um potão de máscara. E eu gostei, sim, dessa linha e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, tudo certinho. Principalmente do shampoo, eu gostei bastante porque o shampoo é transparente, né, gente. Eu amo shampoo transparente, porque o meu cabelo é muito oleoso, então eu não gosto de shampoo perolado, sabe. Porque acaba pesando muito no meu cabelo, na minha raiz, tá. Mas eu vou explicar mais deles da resenha, tá. E já que eu tô mostrando produtinhos de beleza, eu vou mostrar esse corretivo aqui também, da linha Fit Me, da Baby Lini. Eu já fiz resenha da base aqui no canal, né. O corretivo eu tô testando pra fazer resenha lá no blog, com fotos de antes e depois e tal. Ainda não fiz resenha, mas vai sair também, tudo que vai sair resenha ainda no blog, né, percebeu. O meu é na cor claro, eles estão disponíveis em três cores, se não me engano, é claro, é médio e escuro. E a cor claro deu super certo pra mim, eu tô usando ele hoje. Não é um corretivo assim, power, mas é um corretivo com uma cobertura média bem legal, com uma base, sabe. Ele tem um pouquinho mais, na verdade, de cobertura que a base, mas eu vou explicar melhor depois. Tá, mas ele é novo. Eu tava precisando de um corretivo e acabei comprando esse aqui pra testar e gostei bastante. E agora vamos para comprinhas e recebidos fast. Aos dias atrás eu tive um casamento pra ir, acabei indo no centro com a minha mãe, atrás de alguma peça que eu tava precisando pra ir no casamento de roupa e tal. E aí acabei fazendo umas comprinhas na Riachuelo, toda vez que eu vou na Riachuelo eu acho peças legais. Eu aproveito pra comprar, né. E aqui na minha cidade eu não tenho muitas opções de lojas, principalmente de rede, assim, de fast fashion. Então eu aproveito quando eu acho alguma coisa, porque às vezes eu vou lá também e não acho nada pra comprar. Mas essa vez eu achei umas peças bem legais. E eu mostrei tudo antes lá no Snap, gente. Se você não me segue no Snap, eu vou deixar o meu Snap aqui pra você me seguir por lá, tá. Porque eu sempre mostro quando eu vou em alguma loja, pra uma roupa, ou produtos de beleza, ou acessórios. Enfim, eu sempre acabo mostrando primeiro tudo por lá. Eu adoro comprar camisetas baratinhas, porque eu uso muito no meu dia a dia. Eu amo te-shirts, então eu achei umas bem legais na Riachuelo e resolvi comprar essa daqui, coisa mais fofa. Tem mais minha cara dessa camiseta do que eu, gente. Essa camiseta é de batom, gente. Olha que coisa mais fofa. Não sei se tá dando pra ver bem a estampa aí. Mas é muito bonitinha, muito, muito. A mais, deixa eu ver. Ah não, essa daqui ainda tem aqui R$25,90. Tipo, muito baratinho, né. O tecido é bem fininho, mas, gente, R$25,90, né. Pra você usar no dia a dia, tá ótimo, né, amiga. E eu amei, eu comprei ela justamente porque ela é fofinha, é uma t-shirt divertida. E eu adorei. Essa t-shirt eu comprei porque tem uma tendência que tá voltando, né, que é o paetê. Mas eu não me vejo num vestido inteiro de paetê ou numa saia de paetê que nem eu usava antes, né. Porque o paetê já teve em alta em outras épocas. Não me vejo mais usando, até me desfiz as coisas de paetê que eu tinha. Mas eu achei essa t-shirt com um toque de paetê muito bonita, ó. Ela só saia, tá vendo? Da mulher de paetê. Eu achei ela muito linda, muito linda. Ela é meio off-white, ela não é branca. Acho que aí tá parecendo branca no vídeo, mas ela é meio off-white. E eu amei. Por ter esse detalhezinho, ela foi um pouquinho mais cara. Deixa eu ver se eu acho aqui o preço. Ela foi R$49,90. Mas também não é um preço absurdo, né, de t-shirt. Eu acho que tá ok ainda, dá pra pagar, sabe? Gostei bastante também. Ano passado, quando eu fui na Forever, eu comprei várias camisetinhas, regatinhas, assim, de alcinha. Sabe? Na época, acho que era R$8,90. Logo quando inaugurou. Não foi ano passado, acho que foi ano retrasado. Logo quando inaugurou mesmo a Forever. E aí, elas, gente, eram de pelo, sabe? De bolinha. Já tá bem velhinha. E eu achei lá na região também essas aqui, gente. Elas são até um pouquinho mais altinhas do que as da Forever. Mas é aquelas bem vasiquinhas, sabe? Pra você usar por baixo de blusa. Eu acabo usando em casa também. E cada uma foi R$12,90. Então eu comprei uma pretinha e uma branquinha. Porque às vezes eu quero usar algumas blusas transparentes e não tem como colocar embaixo. Elas ficam bem coladinhas no corpo, sabe? Pelo preço, gente, eu achei ótimo. Então eu comprei uma de cada porque eu sempre preciso e eu tava sem mesmo. Já faz um tempo que eu tava atrás de uma saia lápis, sabe? No modelo lápis mais justinha no corpo. Mas sempre que eu experimentava eu não achava legal no meu corpo. Porque eu tenho um quadril largo, então não é toda roupa que fica bem. E a gente tem que respeitar isso, né? A gente tem que respeitar o nosso corpo. E também se a gente se sente bem ou não. Não é só porque você é gordinha você não pode usar uma saia colada. Ou porque você é magrinha você também não pode usar porque é muito magra. Sabe? Eu acho que você tem que se sentir bem. Se sentiu bem, tá ok. Se joga. E aí eu acabei pegando pra experimentar duas. E eu adorei no corpo, gente. Que foi essa listrada aqui. Eu amo peça listrada, né? Vocês já sabem disso, eu acho. Porque eu sempre mostro alguma coisa listrada aqui. E preto e branco, gente. Eu amo. Então eu peguei essa daqui. Ela é um tecidinho, gente, que eu nem sei falar. Aquelas, né? Que quer falar o tecido, mas não sei falar. Tá escrito aqui que ela é de viscose, poliéster e elastano. E ela é bem fininha, sabe? Bem fininha. Mas ela ficou super legal com t-shirt e uma jaquetinha por cima. Ou jaqueta amarrada na cintura. Fica ótimo. É o estilo que eu gosto de usar no meu corpo, na verdade. Eu só gosto de usar assim com jaquetinha. E aí tinha uma outra lá, que ela é mais de lycra, assim. Acho que é lycra, gente. Eu sou um péssimo com tecido. Se eu for falar alguma coisa errada aí... Que é essa floralzinha. Achei muito fofa essa estampa. Ela é mais apertadinha. Que ela fica mais grudadinha no corpo. E também fica maravilhosa com uma t-shirt e uma jaquetinha, tá? Eu amei. E cada uma foi R$39,90. Essa aqui tava remarcada. Acho que ela era mais cara. Mas enfim, foi R$39,90 cada uma. E eu amei, gente. Quem assistiu o meu vídeo de favoritos aleatórios viu que eu falei lá que eu tô apaixonada por jaqueta. E quando eu vi essa jaqueta aqui, gente, é que eu fiquei mais apaixonada ainda. Não sei se todo mundo sabe, mas os patches estão de volta, né? Tá super em tendência. E aí eu achei essa jaquetinha jeans lá com alguns patches muito incríveis, muito bonitinhos. Olha só. Tem um olhinho aqui. Aqui tem um boom. Aqui tem o quê? Uma cerejinha. E nas costas tem um arco-íris, gente. Olha que coisa mais linda. Eu amei essa jaqueta. Achei muito bonitinha. Assim, o preço não é um preço assim tão baratinho. Mas é preço de jaqueta, né? Não tem jaqueta baratinha. Aliás, tem sim. Aquela que eu mostrei no outro vídeo foi bem baratinha. Eu comprei numa promoção, numa liquida. Mas essa era da coleção nova. Mas eu amei, gente. Eu tava louca por uma jaquetinha assim com patches. Eu achei muito fofa. E eu tenho um calçado pra mostrar pra vocês também que eu recebi da Arezzo. E, gente, tô apaixonada. Eu já usei tanto, mas tanto. Eu ainda não tenho look com ele lá no blog. Mas eu tô louca pra fotografar vários já. Que é essa bota aqui, Over Deni. Dessa cor, que também tá super em alta. Né? De suede. E, gente, olha como que ela é. Ela é rasteira. Eu amo botas em rasteira, né? Porque eu já sou mega alta. Eu sou mesmo. Eu tenho quase 1,80. E também não é só pela altura, né? Pelo conforto também. E, gente, olha. Eu achei ela muito, muito linda. Ela é molinha aqui. Mas se você amarra bem ela, assim, na... Porque ela fica acima do joelho, né? Que ela é Over Deni. Se você amarra bem, ela não cai. E eu tô apaixonada por ela. Apaixonada mesmo. Eu vou deixar o Insta da Arezzo aqui, da minha cidade e tal, tá, gente? Se alguém quiser. Se alguém tiver precisando de bota, gente, eu aconselho que vá lá. Porque ela tem várias opções, várias cores. Salto, sem salto, de suede, de couro, sabe? Então tem muita opção mesmo. E a minha escolhida foi essa daqui. E eu tô apaixonada por ela. E agora eu vou mostrar pra vocês uma comprinha bem básica, que foi meu marido que comprou pra mim ainda. Que é uma calça montaria preta, tipo legging mesmo. E eu vou confessar que eu não sou muito de usar legging. Mas no inverno eu gosto bastante de colocar uma legging, uma bota alta, né? De cano alto, não de salto alto, de cano alto. E um tricô, uma blusa bonita, sabe? Acho que fica super legal. E aí eu gostei dessa comprinha também, porque foi uma comprinha útil que eu já usei bastante. Vou usar mais. E por último tem essa jaqueta que chegou essa semana aqui em casa. Da Zatine. E eu mostrei no Snap também. E eu achei ela muito linda. Ela tem uma telacê aqui na manga, ó. E aí o detalhe do zíper dela é dourado. Achei ela muito bonita. Muito bonita mesmo. Ela é bem molinha, se investe super bem. Vocês vão ver também fotos de look. Lá no meu Insta também eu vou postar. E, gente, eu achei ela maravilhosa. E o preço tava super bom. A Zatine é uma loja que eu já fiz algumas compras algumas vezes. Já ganhei vários cupons lá também, sabe? De compras. Dessa vez eu acabei escolhendo essa jaqueta porque tava na minha wishlist mesmo. Na minha listinha de desejos. E é isso, então. Essas são as minhas coisas novas que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de clicar no gostei. Se inscreva aqui embaixo no canal pra não ficar de fora de nenhum vídeo, tá? Se você tem algum pedido de vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E eu vou começar por... Né? E ele é pra cabelos que me... Pra encerrar o que tem de novo de beleza. Tem esse corretivo aqui da linha Fit Me. Do... 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 E eu achei é... Vamos ver o que é que tá escrito aqui. Nossa, eu tô passando tanta água no cabelo nesse vídeo. Tente parar. Pessoal, vai tomando os comentários que eu sei. Tchau. 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 Tchau.